Hey babe, bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Letícia, mas você pode me chamar de Letícia, como todo mundo me chama na internet. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e já deixar aquele joinha pra mim, que hoje a história é boa. Como vocês podem ver pelo título do vídeo, hoje eu vou contar a história de como eu consegui ser banida dos Estados Unidos pra sempre. Então, cara, essa história começa há muito tempo atrás. Essa história começa lá em 2010, que foi quando eu fui tirar o meu visto pra ir pros Estados Unidos. Então, eu comprei a passagem, coisa que você não deve fazer antes de você tirar o visto, porque você nunca sabe se vão negar o visto ou não, mas comprei a passagem, marquei meu visto. Então, um monte de gente falava assim pra mim, se você não estiver trabalhando nem estudando, eles não vão te dar o visto. Porque aí eu não ia ter nenhum vínculo com o Brasil e não ia ter porquê eu voltar pro Brasil, né? Então, o que que eu fiz? Na época, eu tinha minha loja online, eu já tinha minha loja online em 2010, mas naquela época não era uma coisa que as pessoas levavam a sério, sabe? Tipo, e-commerce não era que nem é hoje. Então, o que que eu fiz? Na época, o meu avô ainda era vivo e ele tinha uma oficina de rolamentos e eu fiz um documentozinho como se eu trabalhasse lá de secretária, pedi pra ele assinar, tal, belezinha. E a minha melhor amiga fazia direito na época. Eu pedi pra ela pegar uma declaração da faculdade, falando que ela fazia faculdade, ela me deu a declaração e eu mudei o nome dela pro meu no Photoshop. Nessa época eu tinha 21 anos, gente, não julguem, eu tava doida pra ir viajar e eu fiz o que eu achei que era necessário. Não repitam o mesmo erro, por favor. Mas enfim, chegou o dia da entrevista, fui lá no consulado, quando chegou na hora, a moça me perguntou o que que eu fazia. Aí eu falei, trabalho com o meu avô e faço direito. E coloquei os documentos em cima da mesa. Ela nem olhou. Ela nem olhou, ficou lá no computadorzinho dela. Falou, beleza, tá aceita, parabéns, é nóis, seu visto foi aprovado, boa viagem. Lindo, fácil, foi, nossa, foi mega fácil, ela tava mega nervosa, mas foi super fácil, super rápido, foi tipo mega de boa. Aí o que que aconteceu? Eu fui pros Estados Unidos, meu visto chegou, meu passaporte com o visto chegou tipo um dia antes de eu viajar. Louca. Então eu fui viajar, fiquei o mês inteiro de julho, se não me engano, lá. E também a primeira semana de agosto, eu acabei conhecendo um cara. A gente começou de romancezinho e tal, quando eu voltei pro Brasil, ele queria que eu ficasse lá, queria que eu trocasse minha passagem e tudo mais, só que era muito caro, eu falei que não. Mas que um dia eu voltava, né? Quando foi em outubro, ele pagou pra eu voltar pra lá, fiquei um mês lá com ele. Aí eu voltei pro Brasil, quando foi em dezembro, ele veio pra cá, passou o ano novo aqui, conheceu minha família inteira, lá, lá, enfim. E aí eu falei pra ele que eu tinha vontade de morar em Los Angeles. O que que ele fez? Ele arrumou o emprego em Los Angeles e falou, vem morar comigo. O que que eu fiz? Fui. Então, o meu visto era de turista, eu só não falei isso, o meu visto era de turista, tá? Então, eu fui morar com ele, fui no comecinho de abril. Então, como o meu visto era de turista, o que que eu fazia? Eu ficava seis meses lá, que é o tempo que eles te dão, quando você chega nos Estados Unidos, eles te dão seis meses pra você ficar. Então, eu ficava meus seis meses, voltava pro Brasil, ficava um mês. Eu ficava seis meses lá, um mês aqui, seis meses lá, um mês aqui, seis meses lá, um mês aqui. Eu fiquei nessas. E na época que eu ia, quando você chegava nos Estados Unidos, eles grampeavam um papelzinho no seu passaporte, que era a sua entrada, e quando você ia embora, eles tiravam esse papelzinho do seu passaporte, que era a sua saída. Hoje em dia, se não me engano, é tudo no computador, então é bem mais de bolsa. Na penúltima vez que eu voltei dos Estados Unidos pro Brasil, meu voo era Nova York, Chicago, Chicago, São Paulo. Só que o tempo em Chicago tava péssimo, então meu voo de Nova York pra Chicago atrasou, e eu perdi o voo de Chicago pra São Paulo. E só tinha outro voo no dia seguinte, na mesma hora, que era tipo 10 horas da noite. Então eu tive que ficar 24 horas no aeroporto de Chicago, esperando o próximo voo, quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu olhei no meu passaporte, o papelzinho ainda estava lá. A louca que trabalha na companhia aérea, que eu já nem lembro mais qual que era, esqueceu. Simplesmente esqueceu de tirar. Na hora que eu vi, falei, mano, vai dar merda. Mas, fazer o que? Já foi. Fiquei um mês aqui no Brasil, voltei pros Estados Unidos. Quando eu cheguei lá na imigração, o cara da imigração era, a gente boa pra cacete, a gente foi trocando uma ideia e tal. E eu falei pra ele, eu falei, moço, esqueceram, mostrei pra ele, falei, ó, esqueceram de tirar, tem algum problema? Ele falou, não, eu vou colocar outro por cima, só não esquece de tirar os dois quando você for embora. Beleza. Fui, fiquei meus seis meses lá, linda, maravilhosa, dando meus rolês, fazendo tudo lá, lá. Depois eu fui pra Itália, fiquei uma semana na Itália. Quando eu cheguei aqui no Brasil, não fazia nem uma semana que eu tinha chegado, o telefone da minha casa toca. Senhora Letícia, aqui é do consulado americano, e o cônsul quer conversar com você. Até fudeu, vou ser presa agora, sei lá, né, mano? Tipo, o cônsul quer conversar comigo? E ele falou, você não pode viajar enquanto você não vier aqui, seu visto tá, tipo, congelado, tá ligado? Falei, não, amanhã eu tô aí, beleza, amanhã, então, marcado, sei lá. Eu tava aqui em Minas, eu fui pra São Paulo, fui lá no consulado. Quando eu cheguei, eu não precisei nem pegar fila, cara. Eu cheguei, eu fui assim, me ligaram e o cônsul quer falar comigo, mano, eles só foram me levando, assim, ó. Quem já foi lá no consulado sabe que tem uma fila enorme, demora pra caralho. Não, eu só fui, eu falei, mano, eu vou ser presa, porque pra eles estarem me levando desse jeito lá pra dentro, eu sou muito importante em alguma coisa, né? Beleza, me colocaram numa salinha, e tinha o cônsul e mais dois caras atrás do vidro, né? Então eu e os três. Aí eles perguntaram, se a entrevista podia ser em inglês, eu falei que sim, né? E aí eles começaram a fazer pergunta. Perguntaram aonde eu morava, com quem que eu morava, se eu pagava aluguel, o que que eu fazia da vida, enfim, perguntaram tudo. E eu, super ansiosa do jeito que eu tava, tava assim, né, que eu não passava nem Wi-Fi, fui, meu, super sincera, tipo, super sincera mesmo. Eles elogiaram meu inglês, claro que o inglês era muito bom, não sei o quê, e aí perguntaram, o que que você fazia antes de ir pros Estados Unidos? Aí eu falei, ah, eu fiz curso de aeromoça, mas só. Aí o cônsul vira pra mim e fala assim, ah, porque aqui no meu sistema, tá falando que você fez direito. Eu tinha esquecido completamente desse detalhe, tá ligado? E aí na hora que ele falou, eu lembrei, aí eu, né, tentando dar uma enrolada, eu falei, ah, é. Mas eu fiz um semestre só, não era pra mim e tal. Aí eu falei, qual que é o nome da faculdade? Cara, a faculdade aqui na minha cidade de direito chama FDSM, que é a Faculdade de Direito do Sul de Minas. E a faculdade que eu queria fazer lá nos Estados Unidos chama FIDM. Eu tava tão nervosa, tão ansiosa, tão assim, que eu não consegui lembrar o nome da faculdade. Eu acho que eu devo ter ficado uns bons 10 segundos, tipo, tentando lembrar o nome, mas eu não consegui, não consegui. Aí eu virei pra ele e falei, moço, sou sorry, cara, tipo, não lembro. Ele falou, não, beleza. Eu vou cancelar o seu visto, porque com o visto de turista você não pode ficar tanto tempo lá, que nem você tava ficando. E também os negócios da sua loja, você precisaria de um documento de importação e exportação. Porque quando eu morava lá, eu comprava as coisas no Ebay, mandava aqui pro Brasil, minha mãe separava, mandava pros clientes, era lindo. Então, ele falou, vou cancelar seu visto por esses motivos, mas você pode tentar tirar o outro de novo, sem problema, sabe? Tipo, tá tudo ok. Beleza, né? Vou falar o quê? Tá bom. Aí ele falou assim, me devolveu o meu passaporte, falou assim, você sabe que se você estiver mentindo e a gente descobrir, você pode ser banida pro resto da vida, né? Sei. Tem alguma coisa que você falou que você quer mudar? Não, né, caralho? Você acabou de falar que eu posso ser banida, você acha que eu vou falar? Então, eu menti nisso. Não, falei não. Aí ele falou, tá bom. Me deu um envelope, falou assim, quando você chegar em casa, você me mandar alguma coisa provando que você fez a faculdade. Aí, tá, né? Saí de lá, mano, chorando, mal pra caralho. Tipo, tinha deixado minhas coisas tudo lá nos Estados Unidos. Minhas roupas, meus sapatos, tipo, tudo que era meu. Minha vida era lá nos Estados Unidos, gente. Eu morei três anos lá. Então, tipo, meus amigos, meus peguetes, minhas roupas, tipo, tudo meu tava lá nos Estados Unidos. Saí chorando, sofrendo, mal pra caralho, assim, nossa, muito mal. Mas, fazer o quê, né? Aí, quando eu voltei aqui pra Minas, eu peguei e mandei a declaração da faculdade que eu tinha, que era da minha amiga e que eu troquei o nome dela pelo meu no Photoshop. Mandei e nem pensei, cara. Até agora vocês já devem estar se tocando o que aconteceu, mas quando eu mandei, eu nem pensei. Eu falei, ah, mano, ele quer o comprovante, eu não mandei o comprovante. Tipo, melhor se eu não tivesse mandado, mas, enfim, mandei e fui viajar, fui pro Rio de Janeiro. Fiquei um mês no Rio de Janeiro. Quando eu voltei do Rio de Janeiro aqui pra Minas, minha mãe falou, ah, chegou uma carta do consulado pra você. Eu falei, quando? Ah, faz umas duas semanas. Caralho, mãe, você podia, né, ter me avisado, mas, enfim, aí eu abri a carta, tinha um monte de coisa escrita, mas, aí, basicamente, estava escrito que eu havia sido banida pra sempre por causa de fraude. O que aconteceu é que, provavelmente, eu não tenho certeza, mas, muito provavelmente, eles receberam a declaração, ligaram pra faculdade, perguntaram se eu estudei lá, obviamente, falaram que não, que eu nunca estudei lá, e ficou como fraude, porque é um documento que eu falsifiquei. E é isso. Esse é o motivo pelo qual eu sou banida dos Estados Unidos pra sempre. Pra sempre. Tipo, pra sempre. Se eu quiser voltar pra lá, tem um pedido de perdão. Tem como, não é impossível. Só que, esse pedido de perdão não é simplesmente chegar lá e falar desculpa, eu quero muito passear lá de novo, não é assim. esse pedido de perdão, primeiro, que eu preciso de um advogado de imigração. Um tempo atrás, eu tava namorando com um americano e o plano era casar, pra eu voltar pra lá, 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 enfim. E eu fui atrás de advogados de imigração pra saber quanto que era, como que, né, enfim, saber mais se eu precisasse mesmo entrar com esse pedido de perdão, como que ia ser. Então, o advogado mais barato que eu achei aqui no Brasil estava cobrando 4.500 dólares. E isso só advogado, sem pensar nos documentos que eu ia traduzir, nas taxas que eu ia ter que pagar pro consulado, lá, lá, lá. Tá, então, mais barato aqui no Brasil, 4.500 dólares. Aí eu falei, não, não é possível. Não é possível que é tudo isso, deve ter mais barato. Fui pra internet, achei uma lista de advogados de imigração lá dos Estados Unidos mesmo, procurei todas as mulheres que tinha, falei, já que eu vou contratar, eu venho a contratar uma mina. Peguei, mandei e-mail pra várias delas, e aí, uma delas que me respondeu que foi a mais barata era lá em Los Angeles, era 2.500 dólares. Então, já começa aí, pelo menos uns 3, 4 mil dólares é o que eu iria gastar se eu fosse entrar com esse pedido de perdão. Só que não é só isso. a taxa de aceitação desse pedido de perdão é de 23%, ou seja, não é nenhuma chance em 4, é bem baixa, 23%. E eu também preciso de um bom motivo pra querer voltar pra lá. Eu não posso simplesmente chegar e falar ah, eu quero ir passear, eles vão falar ah, você falou isso da última vez, você tava morando lá, gata, não. Então, eu teria que ou casar, que é o que eu ia fazer, mas não rolou, ou arrumar um emprego lá, ou estudar lá, ou investir lá, enfim, eu preciso de um bom motivo pra voltar. Como o dólar tá muito caro, e eu prefiro ganhar em dólar do que gastar em dólar, e eu também ainda não tenho esse bom motivo pra voltar, eu deixei passar. então, isso já vai fazer, ano que vem faz 10 anos disso, gente, foi em 2013 que aconteceu isso. E assim, fiquei muito mal, muito mal. Por causa disso, eu acabei fazendo várias outras merdas, quem me segue na internet há um tempo sabe do que eu tô falando. Sofri muito, 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 me fodi muito, 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 mas é aquele negócio, a gente passa por essas coisas pra sair mais forte depois, né, então, assim, o mundo é um lugar muito grande, tem muitos países que eu não fui ainda, como eu falei pra vocês no último vídeo, esse ano eu quero ir pra França, quero dar um rolê na Europa, porque eu só fui pra Itália lá, e um dia eu volto pros Estados Unidos, com certeza um dia eu vou voltar pra lá, eu não vou morrer sem voltar pra lá pelo menos mais uma vez, mas, se vocês tiraram alguma coisa desse vídeo, é não mintam para o consulado americano, eles são foda, não tem jeitinho brasileiro lá, os americanos levam as coisas muito a sério, então é isso, essa é a história de como eu fui banida dos Estados Unidos pra sempre, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixar aquele joinha pra mim, e eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau, gente, tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma